Eu tava ali tocando violão, aí me deu uma vontade de comer pizza, aí eu disse sabe de uma coisa, eu não vou comprar não, eu vou fazer, vou fazer, e eu queria convidar vocês pra me acompanhar, eu vou fazer uma pizza de liquidificador, venha comigo, vamos 150 gramas de linguiça calabresa cortada em rodela, aí você pega meia cebola branca média e faz a mesma coisa né, corta em rodela, tem gente que prefere cebola roxa, mas eu gosto mesmo da cebola branca, aí você pega duas tomates média e também corta em rodela, vamos lá, 400 ml de leite, 250 gramas de farinha de trigo sem fermento, o sal você coloca a gosto né, coloque pouco pra não alterar a pressão arterial gente, aí você coloca no liquidificador e bate por 5 minutos, quanto mais bater gente, melhor vai ficar a nossa massa, aí você pega um ovo, um ovo e coloca lá dentro do liquidificador, mistura bem misturado ok, espero que vocês estejam gostando, aí você coloca a massa na forma, certo? Eita, presunto, coloca a gosto né, aqui tem mais ou menos uns 200 gramas de presunto, aí você coloca a mussarela que também é a gosto, aqui tem em torno de 200 gramas de de mussarela com 200 gramas de presunto, gente, visita o nosso canal TV Paraú no Youtube, se inscreva, deixe lá o seu joinha e ative o sininho de notificações pra vocês ficarem por dentro de tudo que eu colocar aqui no canal TV Paraú, tá ficando uma maravilha aí a pizza viu? Agora colocando a mussarela, certo? Eu vou ser sincero, eu coloquei esse tampo de mussarela porque estava no fim, mas merecia mais mussarela, agora colocando a calabresa, aí vai ficar bonitinho ó, eita coisa boa, eu já estou com água na boca, não sei se, coloca aí no comentário se você está gostando, deixa aí o seu comentário, é muito importante pra mim o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão, aí gente, carne moída, carne moída, eu vou colocar carne moída nessa pizza, não sei como é que vai ficar, mas vai ser assim, deu na cabeça e eu disse, eu vou botar carne moída nessa pizza pra ver como é que vai ficar, vou ver essa experiência aí, tá aí a carne moída aí sendo colocada, como vocês estão vendo, agora colocando a tomate, isso, olha aí, colocando a tomate, vídeo acelerado, eita, agora colocando cebola, cebola, conforme o gosto de vocês aí, ela pode ser picadinha também, mas normalmente no pizza, a gente corta a cebola assim, né, em rodela, olha aí gente, siga o meu Instagram, arroba TV Paraú, e Sato Araújo também, TV Paraú, aí o molho gente, o molho de tomate, olha, aí fica a critério de vocês, o molho é a gosto, eu gosto de botar muito molho, né, quanto mais molho, pra mim, é melhor, né, aí gente, você coloca meia xícara de milho verde com ervilha, também, é, seria a gosto, né, você pode colocar o tanto que vocês desejarem, vamos lá, aí gente, em pizza não pode faltar orégano, não pode faltar orégano, eu gosto demais de orégano, azeitonas, aqui eu já tirei o carocinho, né, já cortei e tirei o carocinho, tem gente que gosta de botar ela inteira, eu gosto de botar assim, pra não ter que ficar tirando depois o carocinho, né, aí coloquei mais uns pedacinhos de mussarela que restava, com um pouquinho de catupiry e tá aí, tá pronta a nossa pizza, hum, delícia, e aí aceita? Aceita um pedaço? Eu acho que tá bom, bonita tá, né? Coloca aí nos comentários aí, se vocês gostaram, eita, coisa boa aí, ó, hum, hum, está pronta, está pronta a nossa pizza, bom apetite aí, pra todos vocês, um forte abraço, beijo, tchau! Tchau!